boa tarde meu povo eu vou mostrar para vocês agora um pé de abóbora com mais de 20 metros de comprimento ele já alcançou uns 20 metros e quando você eu vou mostrar para vocês quando você não cuida do seu pé de abóbora o que acontece é isso daqui ó ó tá vendo aqui ó ele enche de flores ele enche de flores macho já que abobrinha tá vendo ele só dá ele tá dando só abóbora esse daqui está plantado esse pé de abóbora ele está plantado só no esterco de gado vocês vão ver aqui ó vou mostrar certinho para vocês ó tá vendo as ponteiras deles aqui a folha das ponteiras gente e vocês vão ver aqui eu vou pegar por aqui já no meio dele ó ó eu vou mostrar ainda vou voltar a câmera para vocês verem de onde que ele tá vindo ó ó olha onde que ele tá indo ó a ponteira dele aqui ó uma ponteira vocês vão ver que ele tá dando abóbora abóbora tá vendo que ele tá no esterco de gado ele tá bonito ó a ponteira o que que acontece como ele tá no no esterco de gado no esterco de gado e aqui ó a ponteira dele tá bonita a folha tá bonita mas o que acontece tá vendo aqui tá vendo a abóbora na na ponta abóbora na ponta mas ela já tá ó pode ver que a cor dela aqui gente ó já tá amarelando ó tá vendo porque que eu tô falando isso porque eu não vim fazer na poda dela para quem conhece meu trabalho meus vídeos sabe que eu trabalho só com poda poda nas ponteiras tá vendo aqui tá bem adubada tá bem adubada por que que você por que que eu falo que tá bem adubada por causa da grossura agro ó tá vendo o caulei dela a grossura super potente isso que acontece ah mas eu não faço isso gente se você plantar se for uma roça enorme uma roça grande não tem como você fazer esse trabalho fazer a polinização e as poda se for uma produção grande agora vocês vão acompanhar de onde que ele tá vindo ó ó eu falo para vocês ó tá vendo isso aqui eu nem mexi esse pé de abóbora eu deixei eu deixei ele à vontade aqui as flores ó só dá flor macho ó é por isso que eu ensino para vocês ó aqui ó tá vendo aqui ó aqui ó só flor macho se você não fizer a poda para você esteolar o fruto tá vendo aqui só flor macho ó tá vendo aqui eu cultivo abóbora de tudo quanto é jeito eu cultivo assim ó que eu deixo por conta aqui ó tá vendo aqui ó aqui ó uma ponta dela aqui mais uma ponta aqui com mais de 10 metros ó olha a abobrinha aqui ó olha o tamanho da abobrinha ó isso aqui não não vinga não vai vingar olha a grossura do caulei dela tá vendo na ponta já lá cheio de abobrinha ó a ponta cheia de abobrinha aqui ó mas na verdade ela não vinga nada tá vendo gente que cabuloso como que é é por isso que eu ensino para vocês eu sou cara eu sou bom nisso daqui eu sou bom em cultivo de abóbora quem já quem acompanha meu trabalho sabe que eu cultivo e mostro como cultivar certinho ó ela tá vindo daqui ó tô mostrando aqui de onde que ela tá vindo aqui ó ó tá vendo aqui ó aqui é o esterco de aqui é o esterco de gado ó ela tá além dela tá na caixa ainda no chão embaixo no chão tudo cheio de esterco tá vendo aí agora chega chega eu não vou arrancar esse pé de abóbora eu não vou arrancar eu vou fazer agora como como ele tá bonito bastante esterco agora sim ó eu vou fazer isso aqui ó ó vamos fazer isso daqui ó fazer a porque como eu eu sei como funciona nessa parte eu sou bom de de cultivar abóbora como eu vou fazer eu vou aproveitar vou fazer ó sai pé do mandioca vamos fazer a poda eu já vou fazer a poda aqui é assim ó não precisa ter muito licutice não já fiz a poda tá vendo aqui ó vamos tentar salvar mas eu acredito que não salva mais não essa abóbora aqui ó tá vendo eu acredito que não vai salvar mais ela não mas como tá cheio de esterco bastante esterco de de gado eu acredito que vai dar mais vai dar ainda umas abóbras aqui ó porque o lugar aqui é bom aqui aqui essa daqui eu vou perder ela eu vou perder ela essa daqui ó eu vou eu vou fazer isso daqui ó tá vendo tá vendo gente aqui ó aqui ela já deu uma uma ponteira secundária aqui ó tá vendo isso daqui gente olha eu vou falar pra você se eu tivesse feito isso se eu tivesse feito esse trabalho há há um mês atrás eu já tinha abóbora aqui com mais de 15 quilos porque essa abóbora de pescoço eu já tinha feio eu já tinha abóbora aqui de 20 quilos 20 e poucos quilos é brincadeira você entendeu então gente é o trabalho é esse daqui aí eu vou mostrar pra vocês porque ela já deu abóbora ela já deu abóbora aqui no começo aqui ó ela já deu abóbora aqui no começo ó ela já tinha dado abóbora lá no começo com 3, 4 metros e ela não foi segurando abóbora não foi segurando é por isso alguém tem uma explicação melhor que é entende muito a respeito da poda e a polinização pode deixar seus comentários aí mas gente olha aqui ó se não fosse desse jeito eu não eu não arrancava uma uma ponteira dessa daqui então o vídeo fica por aqui vocês entenderam é assim que funciona eu vou reforçar mais o pé dela com adubo e esterco e eu vou mostrar pra vocês como que vai as abóboras que vai dar aqui e o vídeo fica por aqui fica com Deus e até a próxima fui